Salve meus queridos, como estamos? Depois que vocês saírem daqui, que vai ter aqui um conflito com um corruptor e uns galopes, vocês terão que converter uma máquina. Então vocês vão ter que testar o dispositivo de conversão em uma máquina, certo? Certo! Mas quando vocês estiverem passando por essa ponte aqui, vocês vão ouvir alguém gritando, que é a Olara, ela vai estar ali em cima. Podem fazer essa secundária aqui tranquilamente antes de testarem a conversão da máquina. Não tem problema nenhum. É uma missão simples. Se vocês estiverem nos levels história ou fácil, ela vai ser bem tranquila de ser feita. Vocês podem inclusive vir aqui no configurações e mudar aqui a atividade que vocês querem, certo? Eu vou deixar aqui no modo história porque é um tutorial e o foco dele é explicar sobre. Aqui vai ter uma conversa com a Olara e vocês terão uma missão que é Os Esquecidos. É uma missão até com uma questão social muito bacana. Eu vou colocar aqui só no crime do seu irmão para vocês entenderem mais ou menos o que vem a ser essa questão. Por que seu irmão foi exilado? Ele sempre foi diferente, sensível. Um dos caçadores era cruel e não o deixava em paz. Eu saí por uma hora. O caçador o perseguiu como sempre, mas dessa vez, Bruno o golpeou com uma pedra e partiu a cabeça dele. Os espíritos que mandaram, ele disse, sussurros dos esquecidos. Isso custou dez anos. Não devia ter deixado ele sozinho. Então vamos para procurar seu irmão. Então, mesmo? Deixei com você. Não vou atrapalhar, eu sei me esconder. Sou mais rápida sozinha. Se é assim que tem que ser, só o encontre, por favor. Certo? Então vamos chamar aqui, pelo touch, Os Esquecidos. Ele exige um nível 4 de level. Ele tem ali, ó, recompensas mil de experiência e mais uma caixa de recompensa padrão. nada mais do que seguir aonde o mapa está mandando. É só seguir. aqui a frente, ó, terão vigias, ó. Podem eliminá-los no Stealth, podem eliminá-los na porradaria mesmo. Ó, investiga o acampamento de Brulma. Então, ela vai ter que fazer essa investigação. Para poder liberar o caminho. para ela poder seguir. Destacar a rota, ó. Ali, ó. Terão alguns pontos ao longo do caminho em que vocês terão que parar e investigar certos locais para poderem, ó, destacar a rota novamente, ó. Para liberar mais um espaço de rota, ó. E assim vocês vão indo, ó. Já passamos por uma. Teremos outra logo aqui na frente, ó. A Eloy sempre vai indicar o que tem que ser feito, ó. Destacar novamente a rota. Então, vamos seguir atrás. Aqui, novamente, parem, ó. Bizarro. Será que o sangue no acampamento, se o Brulma fez isso, por que ele quer que pensem que ele morreu? E pra que profanar o santuário? Chame novamente o R3 e destacar a rota. E vocês terão que examinar esta máquina. A pessoa que eu tô seguindo deve ter dado. Se for o Brulma, ele sabe muito bem como usar uma lança. E chamem novamente o R3 e destacar a rota. E vocês já sentiram que é uma pessoa que fala com os espíritos ou é uma pessoa que tem algumas questões cognitivas. Mais coisas aqui, ó. Tem que eliminar ou vigiar antes. Examinar o local. Está lá, ó. Destacar a rota. Vambora de novo. Finalmente chegamos. Já dá pra imaginar, pra ouvir, melhor dizendo, ele, ó. Eu vou... Vou me matar. Eu me mato antes de machucá-la. Eu vou... Vou me matar. Eu me mato antes de machucá-la. Você... não é um espírito. O que você quer? Quero que você se afaste da beirada, Brum. Não. Me deixa em paz. Não está vendo que eu preciso pensar? Como... Como eu posso pensar quando todos estão gritando comigo? Entenderam? Ele escuta vozes. Ele... está, como diriam, assim, sempre com... tipo, sei lá, um ataque de loucura, ouvindo coisas, então ele acaba se tornando agressivo. Mas vamos... Vamos escolher aqui o coração. E depois eu vou trazer aqui o controle-se e o shake mais perto para que eu não precise gritar. Tantas vozes para você ouvir devem fazer sua cabeça doer. Prometo que minha voz será suave e reconfortante. Uma voz suave como a de Olara faz tanto tempo. Anos. Sim. Sim, eu. Eu vou escutar. Melhor assim. Agora me diz, o que te aborrece? As almas dos esquecidos, amaldiçoadas pela mãe de todos, as vozes delas não me deixam em paz. Querem que eu faça coisas. Machuque pessoas. Se eu voltar para os Nora, elas podem me fazer machucar Olara. E eu... eu me mato antes de deixar isso acontecer. Você tem que ouvir os espíritos, Bruno. Eles estão falando comigo agora. Sempre comigo. Eles cuidam de mim. Me fazem companhia. Me ajudam. Exceto quando gritam. Como quando um caçador me derrubou. Esmague o crânio dele com a pedra, disseram. Foi o que eu fiz. Bruno. Você está vivo. Mãe de todos, seja louvada. Desculpa por te seguir, mas eu tinha que saber se ele estava bem. Ah, não. Não, 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 não. Não. Não, minha irmã. Não posso te proteger. Não preciso me proteger de você, Bruno. Essas duas aqui vão acabar tendo a mesma... o mesmo destino de conversa, tá? Mas vamos direto por ter incerteza. Vamos seguir todos os diálogos. Bruno, a voz que diz que você quer proteger a Olara é a sua voz real. Você tem que ouvi-la e seguir seu próprio caminho. Me desculpe, Olara. Mas ela está certa. Sentirei sua falta. Mas eles estarão comigo. Devo partir. Não! Não faça isso! Eu vou seguir você. Eu me mato antes de te machucar, irmã. Então, não me siga. Adeus. Os outros dizem que a mente do Bruno é fraca. Mas você viu a força dele. Só alguém muito forte poderia carregar esse fato. Pelo menos disse adeus. Te agradeço por isso, Elayne. Aqui tem um outro desfecho final que eu também vou trazer para vocês. Agora vamos para o Controle-se. Tente se controlar e escute. A única voz que importa é a minha. Agora se afaste da beirada. Isso. Isso. Eles são espíritos. Você é de carne. Olara sempre me disse que se vejo alguém falando eu devo ignorar os outros. Melhor assim. Agora me diz o que te aborrece. As almas dos esquecidos. amaldiçoadas pela mãe de todos. Aqui já segue as mesmas falas. Ali eu escolhi antes você tem certeza. Agora eu vou colocar que você pode ajudá-lo. Ele teme que os espíritos que ele ouviu façam atacar você. A menos que sua voz o silencie. Sim. Assim como era antes ele só feriu alguém uma vez quando foi provocado. Eu... eu não quero te machucar. Mas os esquecidos eles... eles sussurram. Eles... eles enchem minha cabeça com gritos. Ó. Antes eu coloquei ó ele é um perigo para os outros. Agora vamos colocar ele precisa de você. Brum não tá pronto pra voltar pros Noron. Mas não acho que ele vai te ferir. Há um lugar onde eu posso ficar. Uma caverna na montanha da mãe de todos. Pode ver que ele já não sai mais ó. Simplesmente. quando eu tiver forças. Você terá, Brum. Vou te ajudar. Obrigada, Eloy. Vou cuidar dele agora. Que você siga na memória eterna da mãe de todos. E que os esquecidos te deixem em paz. agora vamos escolher a outra reação dela. Agora vamos pro... pra razão. Eu não tô gritando. Sei que você é um bom ouvinte. Então venha me ouvir como você faz com os outros. Eles... dizem pra não escutar. Mas... Olara sempre disse pra nunca ignorar aqueles que vejo. Tudo bem. Vou escutar você. Melhor assim. Agora me diz o que te aborrece. As almas dos esquecidos. A maldição dos... Aqui já é a mesma frase dos outros ó. Se eu voltar para os Noras elas podem me fazer machucar a hora. Você tem que ouvir os espíritos, Brum. Eles estão falando comigo agora. Ó. Tudo a mesma coisa. Vamos ver se nós conseguimos piorar agora essa situação aqui. Mas eu tinha que saber se ele estava... Não. Não preciso me proteger. Vamos pôr no terço que tem certeza. como pode ter certeza. As vozes que ele ouve clamam por sangue até o seu. Ele não faria mal à própria irmã. Cuido dele desde os meus seis anos. Eu... Eu não quero te machucar. E aqui volta novamente. novamente, ó. E nós voltamos àquela primeira situação. então ele vai pegar e vai se afastar e pronto. Ela vai agradecer pelo no final e ponto. É isso aí, meus queridos. Todas as reações da Eloy aqui na missão são os esquecidos. Fica essa brincadeira para vocês. Um grande beijo do tio e até a próxima.